Olá amigos do Manto Juventino Juventus Atômico Olá meus amigos do Manto Juventino, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje não é um vídeo sobre camisas, é um vídeo sobre livros que nós recebemos e nós queremos mostrar para vocês porque são livros interessantes e que vão agregar muito ao nosso canal, às nossas pesquisas. A gente começa com essa obra que foi escrita pelo Mário Casimiro Gonçalves, nosso amigo do canal, jornalista, que já escreveu também um outro livro, mas esse aqui é um livro em que ele participa, é um dos colaboradores, contando histórias da Copa do Mundo. Então é um livro chamado Minha Copa para Sempre, tem um artigo escrito, um texto, uma crônica escrita pelo Mário, e também escrevendo aqui o Kleber Machado, o Milton Neves, o Celso Unzelte, o Silvio Lancelotti, o Otávio Muniz, o Milton Leite, o Jota Júnior, e muitos outros aqui, que escreveram cada um deles um artigo sobre Copa do Mundo, recordações pessoais, lembranças, curiosidades sobre participantes da competição. Tem um também aqui, nós agradecemos muito ao Mário por ter feito aqui uma dedicatória especial para nós. Mário Casimiro Gonçalves, colecionador de camisas, amigo do canal Manto Juventino, e que também escreveu um outro livro que nós já temos também, nós já mostramos aqui, com a história do esporte clube Atibaia. O Atibaia hoje é o Lemense, ou seja, o Mário que fez, que é autor desse livro, contou a história desse clube do início ao fim. O Mário contou, compilou todos os jogos do Atibaia. E por falar em jogos, em compilação de jogos, é outro livro que nós recebemos na semana passada, que é esse aqui, olha só. É o Almanac dos Juventus, de autoria do Fábio Pereira da Silva, uma obra que vai nos ajudar muito aqui no canal, porque ela realmente traz todos os jogos que o Juventus fez, desde 27, que é o ano que o Juventus estreou na Liga, até o último jogo da A2, desse ano de 2024. Então, todos esses jogos estão reunidos nesse livro, as fichas técnicas de jogos, com as escalações dos times, a arbitragem, a renda, o público, os gols que foram marcados, e nos jogos que não foi possível encontrar, o autor pelo menos colocou o placar e a data. A gente sabe que realmente não é fácil, tem muitos jogos que não tem, não sobreviveram a essas informações, muito por conta também da dificuldade de acesso a essas informações, já que a cobertura da imprensa sempre foi complicada. Deixa eu pegar um jogo qualquer aqui, para a gente falar aqui e ver de repente. Olha só, achei aqui, ó. O que eu tenho aqui? São Paulo 0, Juventus 1, Campeonato Paulista, dia 18 de julho de 82. Então, olha que legal, aqui tem as escalações, vou deixar aí para você ver na tela. O gol foi marcado pelo hilo aos 16 do primeiro tempo, foi o ano que o Juventus se classificou para a taça de ouro do ano seguinte, né? Que aí o Juventus foi campeão da taça de prata, enfim, aquela coisa toda. 82, um belo ano do Juventus. E hoje vou falar de mais um que ainda não falei aqui no canal. É o livro Glórias de um Moleque Travesso Centenário, que conta a história do Juventus, e que é, na verdade, uma nova edição ampliada da obra anterior, que é o Glórias de um Moleque Travesso, que nós temos aqui também. E realmente, olha só como aumentaram as páginas, né? Realmente, o conteúdo do livro é muito ampliado, né? Com fotos, com um projeto gráfico muito superior ao original. E esse livro aqui realmente está sensacional. Nós agradecemos muito aos autores pela gentileza que tiveram com a gente aqui do canal. É bom receber um elogio. Em meu nome, em nome do Silvio Oshiro, nós do Manto Juventino agradecemos muito aos autores, ao seu Ângelo, ao seu Vicente Romano, ao nosso amigo Fernando Galupo também. E agradecemos também ao Celso de Campos Júnior, da editora Garoa Livros, que foi também de uma gentileza enorme com a gente. O livro mais completo já escrito sobre a história do nosso clube, do Moleque Travesso, que completou 100 anos este ano, em abril. E o livro já está nas melhores livrarias, nas lojas oficiais do clube também. E vale muito a pena essa obra. Parabéns de novo ao Celso, o editor da Garoa Livros, ao Ângelo Agarelli, ao Vicente Romano e ao Fernando Galupo por essa obra de peso, essa obra que é realmente a consolidação em texto, a materialização de tudo o que foi construído aqui na Moca pelo nosso Clube Atlético Juventus, pelas pessoas que passaram por aqui, os diretores, os presidentes, os jogadores, os torcedores. Ah, mas as crianças também tem vez no canal Manto Juventino? Eu não esqueci das crianças. E quem não esqueceu das crianças também foi a autora Andréa Mercante, que de nome você talvez não conheça, mas com certeza você já viu na Javari, torcendo, aflita e sofrendo, mais sofrendo do que torcendo, pelo Andréa Dias, que é o esposo dela. Mas a Andréa Mercante, além de esposa de jogador, também é psicóloga e também agora escritora. Escreveu essa belíssima obra, uma obra dedicada às crianças chamada Os Brilhantes Pensamentos de Mari. Uma menina esperta que descobriu o seu poder do pensamento, a capacidade de transformar em estrelinhas os sonhos delas que depois se realizam. Não vale a pena você conhecer e as crianças da sua casa também vão gostar. E você conheceu ou conhecia alguns dos livros que eu mostrei aqui hoje no canal? Conte pra nós quais livros você conhece, quais livros você já leu e fale aí a sua opinião sobre as obras que eu falei aqui hoje no nosso vídeo. E a gente agradece muito a você que também acompanha o nosso canal e semana que vem estaremos de volta aqui com mais alguma curiosidade, alguma coisa sobre o Juventus. Abraço, até mais! 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 Abraço, até mais!